Olá meninas, a gente está aqui hoje para aprender várias texturinhas para a gente usar em docinhos para você aplicar onde a sua imaginação mandar para imãs de geladeira, ponteiras de lápis, para colocar alguma bonequinha 3D segurando um docinho com essas texturas em cima enfim, vamos aprender um monte de caldinhas e texturas simulando aí coisinhas de docinhos mas antes da gente começar a nossa aulinha, eu quero contar para vocês que agora aqui no canal Coisas da Nath nós temos data fixa para aparecer sempre uma novidade para você que é toda segunda e quarta-feira eu ainda não tenho um horário fixo para os vídeos irem para o canal mas a data pelo menos está fixa, que é segunda e quarta-feira vou começar a tentar colocar sempre num horário específico e se der certo, a gente estipula também o horário, tá bom? a minha vontade era de ter mais datas, estar sempre aqui durante a semana mas é complicado demais gravar vídeo eu tenho que gravar em horários estratégicos por causa da luz, por causa do som sempre aproveitando o horário de escola das crianças para poder não ter muita barulhada mas sempre está passando um caminhão, uma moto o certo seria eu gravar à noite, que é o melhor horário que teria, seria à noite mas para isso eu precisaria de equipamento adequado para poder fazer essas gravações então, enquanto eu ainda não tenho, que é caro pra caramba, a iluminação é bem cara enquanto eu não tenho esse equipamento, eu vou gravando durante o dia então eu estipulei segunda e quarta-feira e a gente vai gravando entre mortos e feridos e ataques cardíacos a gente vai colocando o vídeo aqui no ar, tá bom? então é isso, bora deixar de conversa e vamos lá para mais uma aulinha a primeira diquinha bem coringa aqui é para a gente poder fazer cara de chocolate chocolate escorrendo, enfim então eu vou usar uma tinta Acrylex 3D tem que ser 3D para ela poder ficar com aquele volume, né? de calda mesmo, de chocolate e aí a gente vai deixar secar para colocar algum detalhe em cima alguma coisinha de massa de EVA, feito de biscuit, qualquer coisa a gente deixa secar como a gente coloca assim bem generoso, bem grossinho eu recomendo que você deixe secar pelo menos 24 horas antes de colocar alguma coisinha ali em cima, tá? eu vou colocar, vai estar depois nas peças prontas na panorâmica de todas elas prontas mas por enquanto aqui fazendo a gente deixa secando pelo menos 24 horas então eu vou colocar um pouquinho no retalhozinho de EVA aqui você pode usar um pincel se você quiser mas eu vou usar o cotonete para fazer esse jeitinho aqui de espalhar a cola então eu vou dar assim, enquanto eu espalho essa cola aqui eu vou dar detalhes de como que eu fiz esse cupcake aqui eu já tenho vários vídeos no canal ensinando como que a gente encapa bolinhas de isopor, né? com soprador, chapinha, ferro de passar então essa parte, hoje o objetivo do vídeo é ensinar as caldinhas, né? coisinhas bem coringas para a gente poder usar para valorizar aí as nossas peças então é o seguinte eu usei aqui uma bolinha de 50 milímetros aqui uma fitinha que ela já é assim, ó parece um babadinho ela já vende dessa forma e lacinho pronto esse copinho aqui, ele já é tipo vasinho de planta que é vendido assim, bem purinho para poder fazer detalhes de festa o que você quiser colocar aqui em cima, né? então, já vende pronto dessa forma só coloquei a bolinha aqui de 50 milímetros eu encapei meia bolinha o resto da bolinha está ali para dentro e aí a gente cola com cola quente para simular o açúcar eu vou usar essa areia que é uma areia bem fininha vendida assim, pacotinho olha como é barato eu paguei R$2,60 são mini cascalhozinhos bem fininhos e aí eu vou usar o próprio pacote dessa forma assim vou botar mais aqui para dar para ver olha, eu vou passar aqui dentro então fica legal para a gente fazer sabe aquele doce beijinho? daquele docinho de infância, né? que se chamava beijinho? se chama ainda? então fica excelente para fazer os beijinhos para você fazer clips também com esse efeito de beijinho efeito de açúcar no donuts olha só essa parte mais branquinha o que tiver mais branco que é da cola depois ele vai secar e vai ficar só os cascalhozinhos ali imitando o açúcar tá? você vai tirar assim assoprar ou limpar esses cantinhos aqui que estão meio soltos depois que isso aqui secar para não correr o risco de soltar algum que ainda esteja molhado e aí se você colocar um cravinho aqui em cima ele vira um beijinho gigante se não, pode colocar outras coisas aqui que depois a gente pode ver se a gente bota mais alguma coisinha mas por enquanto para secar vamos deixar assim pelo menos 24 horas também agora a gente vai fazer calda calda de... pode ser calda vermelha de morango pode ser calda de... amarela que é imitando mel, né? conhecida como calda de caramelo você tem que estar com a pistola bem quente para poder ficar bem líquido essa calda aqui então agora a gente vai esperar isso daqui secar tem que esperar a cola quente ficar esbranquiçada e aí a gente aplica o verniz vitral vermelho carmin é carmin, né? é... para fazer a calda vermelha de morango ou o verniz vitral amarelo ouro para fazer calda de caramelo e até para simular mel também dá para fazer igualzinho tá? mesmo processo resolvi fazer aqui com os dois meninas porque pode ter gente que não viu meu vídeo ainda, né? mostrando com a calda vermelha aí eu vou fazer com os dois aqui nesse daqui mas tem... eu tenho uma caneta que ensina... ela tem um formatinho de sorvete que aí eu mostro também como é que eu faço essa calda então para simular o caramelo eu estou usando o amarelo ouro e eu vou fazer ali com o vermelho carmin é carmin ou carmin? agora eu não sei para fazer a calda de morango lembrei agora daquela música de Zezé de Camargo, né? um abajú cor de carmin é cor de carmin? ou cor de carne? eu sempre cantei a minha vida toda cor de carne mas a internet outro dia veio falar que era cor de carmin e pior que tem cor de carmin mesmo carmin credo, ai não sei falar daqui a pouco eu estou falando carmin ó, aí tem que esperar secar bem para botar qualquer detalhezinho aqui tem que esperar então esse daqui simula tanto o caramelo quanto o mel agora vamos partir para o vermelho ó, terminei aqui deixa secar eu fico usando cotonete porque eu já jogo fora logo se você for usar um pincel para passar verniz tem que depois ficar limpando com água a raiz, né? então o pincel você tem a praticidade o cotonete você joga fora depois que termina e umzinho só dá para fazer as duas cores então vamos deixar secar o próximo que eu quero ensinar para vocês, gente era para eu usar uma tinta igualzinha a essa daqui relevo branca só que não há a Xuxa pode bater aqui na minha casa tentar abrir que não há quem faça desentupir o raio do negócio igual esse daqui branco então eu vou usar o marrom para fazer a demonstração pode vir a Xuxa aqui com a Sasha com o Juno que não consegue desentupir o raio do negócio lá para mim então vamos fingir que isso daqui também é tinta relevo 3D só que branco tem que ser relevo para poder dar o efeito, tá? e a gente faz esse efeitozinho assim que dá para fazer também bombom fica cara de bombom, né? eu vou mostrar aqui para vocês agora massa de EVA é massa mesmo de EVA bem levinha já fiz vários vídeos aqui no canal então eu vou dispensar as apresentações porque já tem vários vídeos aqui, tá? quem tiver alguma dúvida sobre como funciona a massa de EVA é só dar uma olhadinha lá então como eu não tenho cravinho e se eu colocasse um cravo ali ia ficar desproporcional para o tamanho, né? eu vou usar a massa de EVA para simular um cravinho ali em cima daquele beijinho que a gente fez isso aqui tem muito então sempre antes de eu fazer qualquer modelagem de massa de EVA eu tenho que fazer igualzinho no biscuit não posso tirar do pacote e já querer modelar a gente vai dar umas amassadas nela amassa, amassa, amassa e depois a gente modela para poder a umidade dela que estiver por dentro ficar homogênea fiz a bolinha vou fazer um furinho aqui no meio e vou marcar quatro vezes ó, marquei quatro vezes ficou quase igual uma florzinha então eu vou deixar secando isso daqui eu só vou aplicar lá naquele beijinho que eu fiz amanhã agora eu vou ensinar para vocês como que se faz o chantilly das duas formas tanto o chantilly usando massa de EVA branca quanto EVA comum tira de EVA normal então a gente vai cortar aqui essa tira tem provavelmente uns 15 centímetros aqui por volta de uns 3 não medir, sair cortando direto mesmo vamos passar a cola instantânea eu estou usando a cola instantânea da Almata a número 2 as colas da Almata tem baixo odor passei a cola e vou colar ao meio então depois de coladinho assim no meio a gente vai trabalhar de forma que essa parte aqui que esteja dobradinha ela vai ficar para cima e aqui vai ficar para baixo que vai ser onde você vai colar nas coisas onde você encontrou a ponta então vamos fazer a dobra eu não vou ficar passando cola na ponta dela não porque eu vou querer depois subir esse chantilly então eu não vou ficar passando cola ali na ponta não a cola eu vou passar só aqui no finalzinho da emenda segura um pouquinho para colar isso daqui essa forma assim também vira um pirulito né claro que eu teria que fazer essa tira bem maior mas o princípio é o mesmo vou passar a cola aqui nesse encontrozinho aqui que está aberto e aí com o meu dedo eu vou empurrar aqui embaixo para ele vir para formar mesmo o chantillyzinho olha que gracinha eu acho muito fofo antes da massa de EVA existir era assim que eu fazia olha que gracinha virou o chantillyzinho na grossura aqui na espessura da parte de baixo e deixa a parte de cima do jeito que estava mesmo grossinha deixa eu só empurrar aqui tá e para a gente fazer agora da massa de EVA que eu acho que fica com um aspecto mais interessante com cara de chantilly mesmo vou ensinar para vocês as meninas estão dizendo que as peças estão rachando quando faz eu acredito que seja por falta de sovar e também às vezes a região é muito quente e demora muito para executar num modelo direito assim de fazer amassar né e aí ela racha tem que sovar para o negócio ficar direito tá e aí a gente faz assim a caldinha olha que graça fica bem mais realista né então vou deixar aqui também para secar pode ficar tortinho é interessante que fique tortinho para mostrar que é uma caldinha de chantilly mesmo quando eu ensinei a fazer o clip eu ensinei também as cerejas e aí a cereja que eu fiz lá foi vermelha dessa vez eu estou fazendo nessa cor aqui deixa eu ver qual é o nome da cor rosa pink fica bem bonito o resultado final eu vou fazer aqui bem rapidinho porque eu já ensinei lá né faz a bolinha afasta assim ó zig zag depois junta aqui vai ficar uma bela cerejinha e aí para fazer o cabinho eu estou reaproveitando desse raminho de flor de papel que eu compro geralmente eu uso só a florzinha e dispenso esses cabinhos aqui então eu vou dar uma função para ele vou recortar aqui bem onde está a emenda onde eles estão unidos vou pegar um pincel aqui e vou fazer uma leve dobrinha ó vou pegar aqui agora um alicatezinho de unha e vou virar essa pontinha assim aí ele ganha uma nova função não preciso ficar jogando fora a gente pode colocar ali em cima do chantilly pode colocar em cima do cupcake puro sem chantilly mas também vamos deixar secando porque aquelas texturinhas que a gente fez estavam molhadas né para fazer o granulado eu vou usar a massa de EVA marrom vou deixar isso daqui bem fininho olha e já vou deixar na finurinha que eu quero porque o EVA não é igual o biscuit que encolhe a gente tem que fazer mais grosso né no biscuit aqui no EVA não a gente já põe do jeito que a gente quer a grossura que a gente quer eu não vou fazer os cortes para imitar o granulado agora porque se eu fizer agora pode ter marcas de amassado na hora que eu for fazer as divisórias eu vou deixar isso aqui secar de um dia para o outro e depois sim eu vou vir cortando com a tesoura que aí as pontinhas dele vão ficar certinhas não vão ficar mostrando que eu cortei com alguma coisa meninas eu vou aproveitar esse vídeo aqui para fazer um teste que ele vai ser dividido em duas partes vou começar hoje e amanhã eu vou terminar o que eu fiz eu peguei aqui uma massa de EVA nesse tom azul aqui ó bem fortão aí eu tinha um tantinho de nada desse negócio aqui que eu fiz para fazer o granulado coloquei aqui ficou esse azul meio jeans mas é indiferente só para não desperdiçar aquele marronzinho tá mas pode ser aquele dali do pacote mesmo então mas aí fica a dica aqui ó se você quiser um azul mais jeans bota um pouquinho de marrom no azul e aí como é que vou comparar aqui para vocês ó dá para ver a diferença vou fazer um teste porque eu achei aqui bem antiguinho um glitter nas minhas coisas então eu vou fazer um teste para a gente aplicar o glitter na massa de EVA então vamos ver se vai dar tudo certo e depois a gente aplica ali né vou fazer um coraçãozinho básico aqui que eu já ensinei também lá naquele vídeo sobre ponteiras ó coraçãozinho básico vou deixar ele secando e amanhã a gente faz a finalização desses cupcakes e desse teste aqui não vou ficar aqui muito paradinha nesse coração porque eu já fiz o vídeo lá dos clipes que mostro ensinando ele tá vou fazer assim bem grandão mesmo ó bom meninas hora da montagem aquele aquelas pecinhas que eu fiz ontem com massa de EVA já deram uma secada vou colar e aí você faz a montagem aí o jeitinho que você quiser tortinho assim ó ele fica bem legal esse aqui é o primeiro modelinho aqui eu já coloquei aquela que a gente fez simulando o cravinho se você tiver o cravinho da índia pode espetar mas eu não tinha deixei assim nesse daqui eu vou querer simular como se fosse coco ralado então o que eu fiz eu estiquei uma massinha branca ontem massa de EVA abri assim com a mão mesmo alisei e deixei secando ali na mesa se você usar um EVA comum de placa mesmo não vai dar o mesmo efeito tem que ser de massa de EVA tá ou de biscuit e aí a gente começa a cortar irregular assim fininho compridinho pra ele virar o coco ralado ó se ficar muito grande você corta se não der descarta tá não pode ficar tão grandão pra simular o coco ralado agora a gente vai fazer aquele teste com glitter que eu falei pra vocês peguei aqui e coloquei aquela cola branca da Almata de PVA cola extra que eu já mostrei aqui no começo do vídeo vou passar no coração que a gente fez ontem ele já deu uma ressecadinha já criou uma casquinha né vou começar por cima depois que a parte de cima secar eu faço embaixo vou deixar por baixo aqui uma folha porque conforme for caindo o glitter depois eu recolho de volta pra colocar no vidrinho pra aproveitar pra jogar mais olha que lindo meninas pra fazer laçarote imagina que coisa mais linda e aí eu não sei se dá pra ver no vídeo tem umas partezinhas que estão um pouquinho brancas por baixo do glitter que é a cola né então ela vai depois secar vai ficar transparente e só vai ficar esse glitter aí em volta imagina isso aqui de laçarote que coisa linda você pode fazer dois corações juntar a ponta um no outro ele vai virar um laço muito legal né a modelagem lá que eu ensino os clips divertidos com a massa de EVA eu ensino fazer esse coração bem detalhadamente então você faz dois junta a pontinha ele vai virar um laço lindo lindo olha o teste com glitter deu super certo hein então a gente vai deixar isso daqui secar antes de colocar no bolinho né e depois a gente faz a parte de trás também pra espero dar uma ressecada aqui pra não ficar passando um por cima do outro né fazer primeiro em cima e depois embaixo a gente coloca o restante do glitter aquela massinha que eu fiz ontem ó agora eu vou cortar pra virar nosso granulado e aí observa que depois que ele tá sequinho de um dia pro outro ele não faz amassadinho na ponta ele vai sair direitinho como se fosse um canudinho ó e aí a gente vai fazer isso daqui de granulado e aí gente pra completar aqui eu vou fazer um detalhe que eu tirei ali o cantinho da placa de EVA comum aquela EVA vendida em folha tirei o cantinho ali e vou fazer uma marcação zinha pegar aqui um palitinho palitinho de unha que eu uso pra riscar os moldes e vou fazer aqui um um formatinho de xadrezinho pra simular a casquinha passando aqui um giz pastel esse giz pastel é um giz seco pra poder fazer a marcação assim parece que ele tá tostadinho essas bolinhas aqui o glitter do coração tá giz pastel seco e pra dar um tchan eu poderia fazer também com a com a massa de EVA né mas como eu não fiz ontem eu vou fazer hoje com o EVA normal pegar aqui um palitinho de churrasco vou passar aqui na ponta a cola instantânea rodei e vou colar aqui na pontinha agora eu poderia fazer com a massinha de EVA essa partezinha bege e depois só passar a tirinha mas como eu não fiz ontem tô improvisando agora com EVA comum pra mostrar também pra vocês né que dá pra fazer eu tô achando que essa parte aqui ficou muito grande eu vou cortar que é pra fixar ali dentro do do bolinho vou aproveitar esse aqui que tá com a pontinha eu vou fazer a ponta aqui o buraco passei a cola e fixei o biscoitinho uma gracinha né vamos pro próximo ah que legal adorei gente esse efeito ó amei amei tá puro luxo bom meninas essas foram as cinco sugestões de caldinhas e detalhezinhos pra fazer os docinhos fica lindo pra poder fazer decorações de festa decoração de vitrine de lojas e até pra compor aí fotos dos produtos de vocês tá espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau tchau